Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salallahu alayhi wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manuelan. Imam al-Bukhari, o imam muslim, ele citou o hadith sobre Jubair ibn Mut'im, r.a. companheiro do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele disse que não entrerá no paraíso uma pessoa que bloqueia os seus laços familiares. Esse hadith nos mostra uma questão importante O nosso preparo para entrarmos em Ramadan A questão dos nossos parentes Os parentes são aqueles que temos parentesco Entre nós e eles através dos nossos pais Ou das nossas mães Que nós devemos ter uma ligação Seja por um cumprimento, por uma ligação Por uma visita, por uma ajuda Ou por um outro meio O importante é você ter uma ligação entre você e esses parentes Nós, dentro do Ramadan Sabemos que as portas do paraíso se abrem Mas a pessoa que corta e bloqueia os seus familiares Ele terá um bloqueio das portas do paraíso Nós precisamos de uma ligação entre nós e o nosso Criador O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam Ele citou no hadith, inshallah de Allah, anhel, hadith, sahih Que arrahim, a ligação parentesca Está pendurado no trono de Allah, subhanahu wa ta'ala E suplicando, dizendo Ó Allah, que bloqueie e corte aqueles que me bloquearem E que ligue aqueles que me ligarem Então Allah, subhanahu wa ta'ala Ele bloqueia aqueles que bloquearem os seus parentes E ele liga aqueles que ligam entre eles e seus parentes Allah, subhanahu wa ta'ala, no ao curão sagrado na surat Muhammad Ele disse Allah, subhanahu wa ta'ala, ele fala nesse versículo Sobre as pessoas que cortam seus laços familiares Dizendo que eles serão amaldiçoados por Allah, subhanahu wa ta'ala E não terão a misericórdia de Allah, subhanahu wa ta'ala Nós, para entrarmos no Ramadan, nós deveremos nos preparar Para que a misericórdia de Allah, subhanahu wa ta'ala Esteja conosco Para que as portas estejam abertas Na nossa frente Para que as nossas boas ações Sejam aceitas por Allah, subhanahu wa ta'ala O profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala Ele nos ensina no hadith Dizendo que No mínimo das relações Entre você e seus parentes Que seja um cumprimento E por isso que nós deveremos nesses dias Ligar para os nossos parentes Termos essa ligação Não cortarmos e nem boicotarmos os nossos familiares Nos aproximarmos mais dos nossos pais Das nossas mães Dos nossos irmãos Das nossas tias Dos nossos tios De todos os parentes que nós temos Deveremos ter essa ligação Para que as portas do paraíso estejam abertas Na nossa frente E para que a misericórdia de Allah, subhanahu wa ta'ala Esteja conosco E para que as portas do céu Estejam abertas para nós também Esse preparo deverá ser Hoje, antes de amanhã Antes de entrar o mês de Ramadan Para que estejamos Bem preparados Para o mês de Ramadan Que as portas do paraíso Estejam abertas para nós, insha'Allah Esperamos que Allah, subhanahu wa ta'ala Sempre nos encaminhe para aquilo que Nos leva para a nossa felicidade Nesse mundo e no outro mundo E para que estejamos sempre com A ordem de Deus Sendo praticada na nossa vida Sallallahu ala nabiyyina muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah